Oi pessoal, ele aqui é Sérgio Soares, você está aqui no canal Hortas e Jardins e eu quero mostrar para vocês aqui como é que está o pé de amora o pé de amora gigante plantado em vaso, pequenininho, tem 40 cm de altura eu vou mostrar para você agora a fase que ele está brotando está cheio de brotos na ponta, muito bacana, vou virar a câmera para você ver olha aí pessoal como é que está, olha os brotos na ponta dele nós estamos agora no mês de junho e olha quantos brotos aí ele fica todo seco, o pé o pé, gente, é um pé que eu falei para você, 40 cm plantado nesse vaso pezinho de 40 cm, eu fiz a poda nele e agora ele começa a brotar, todas as pontinhas eles estão brotando olha os brotinhos aí, aqui na ponta tem mais brotinho, não sei se dá para focar bem aí acho que deve dar para focar mais ou menos mais longe, assim você vai ver bem os brotinhos olha que legal e aqui na ponta tem uma amora, a amora que ele fala de tempo, o pessoal mais velho ele fala, aquela fruta que vem fora da época, então está aí, uma amora aí, sozinha no pé de amora aí, para dizer que aqui é o pé de amora né, como se fosse representando todas as amoreiras aí todas as amoras né, então eu queria mostrar para você que eu fiz essa poda e é um tempo que agora vai vir tudo galhos novos vem galhos novos em todas as pontas dela aí e logo vai estar florida novamente aí e vai estar dando amoras aí nós estamos agora no mês de junho acho que é um tempo aí que as plantas ficam mais no silêncio né ficam mais silenciosas eu queria fazer, tem vários vídeos dele aí no canal nesse pé de amora eu queria fazer mais esse vídeo para você tá bom outra coisa que eu queria falar para vocês, as pessoas tem muita gente aí que fala que é o som dos pássaros aqui quando eu estou fazendo o vídeo, que eu estava ouvindo agora há pouco aí eles acham que é sonoplastia eles acham que não é os pássaros daqui então eu vou virar e subir a câmera agora para você ver quantas árvores tem aqui e esse pássaro que eu estava cantando agora estava cantando lá naquelas árvores lá olha aí então muitas pessoas pensam que é sonoplastia que coloca o som de pássaros no fundo dos vídeos aqui e não é ali fica cheio de ninho de passarinho agosto para setembro tem muitos pássaros ali tem vários ninhos então o som vem de lá gente tá bom olha lá, cantou um lá então eu queria mostrar para vocês isso que tem muita gente que acha que é que é sonoplastia som de pássaros é sim, a sonoplastia da natureza é o som real da natureza aqui no fundo do quintal da minha casa é um lugar bem gostoso para morar bem tranquilo, sossegado espero que você tenha gostado já peço para você deixar o seu joinha caso você não for inscrito no canal queira se inscrever, o momento é esse aí vem fazer parte aí, tá bom? eu peço para você também visitar o canal parceiro nosso aí do Adriano Marinho é o canal natureza ao meu redor tá bom? tamo junto Adriano Marinho, um forte abraço para você e você que quer enviar um vídeo aqui para o canal Hortas e Jardins manda para cá seu vídeo, seu áudio tem o whatsapp na descrição do vídeo manda aí seu vídeo, seu áudio aí que eu vou divulgar o seu canal aqui dentro do Hortas e Jardins forte abraço, fica com Deus, tchau